Música Começa agora a UEFA Champions League Começa nas emoções de tesouro Mestre Está respeitando esse mulher aqui O acusamento é bom Oh professor, faltou contaria de um futuro Não saiu o voo agora Vindo, passe nobre, marcha Neymar Beleza Afastou o perigo, foi muito bem na parada Neymar Um gol Neymar marcou um morraço Maravilha, ninguém está acontecendo no intervalo Marcaram um gol vizinho no primeiro tempo Esse cara é muito oportunista Ele foi oportunista, mas a defesa vai ter muita coisa para explicar também Então voltamos ao jogo 1 a 0 Maravilha de lançamento, hein Marão? O time está bem, está merecendo a vitória A questão é saber se volta do mesmo jeito para o segundo tempo Toma, só um golzinho no primeiro tempo Só um golzinho no primeiro tempo Neymar Neymar não pensou duas vezes para bater em gol Não se pode deixar o jogador com um chute tão potente como ele Tão livre, tão desmarcado Olha como a bola chegou redondinha Foi, 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 foi Foi periodo É, rapaziada está toentinha para fechar o caixão logo, logo Esse aí eu quero ver até amanhã cedo O Colombo Agora são dois de um lado E nada do outro Neymar Balançou na rua Fundo de gol Que molhada Opa, com três gols na frente Já dá para beijar o Ula Todo mundo estava sabendo que era perigoso fazer isso Aí fizeram assim mesmo E daí deu no que deu Jogada muito inteligente que acabou no pé Está todo na cara 3 a 0 Olha só o lançamento do vídeo E aí Meteu na boquinha da garrafa, mas o gol não saiu Alexis Sanchez Foi bem ali pela direita Mas a rapaziada também agora Tem que aparecer para ajudar Olha só como é que ele ficou E aí Ninguém apareceu para receber Bola na área De burinca De burinca Fala sério hein Não dava para ter Está tentando aí o contra-ataque É só saber do mar Pessoal Já fizeram três Dá para fazer mais Vamos no capricho Vamos no capricho É uma boa jogada É uma boa jogada Pode ser bom Vamos lá Está certo, está certo Então no chão dificulta Ele mesmo Oxe, né não Estava sozinho no meio do pagode aí O bonitão estava ali muito bem concessionário Foi que dá o ataque Está encernada a partida Esse é o resultado que o técnico queria Três pontinhos para dar moral E como é bom ver um grande futebol como esse Está todo mundo em parabéns É uma boa jogada E como é bom ver um grande futebol como esse